Atenção 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 Essa é a primeira ubicação, despleguemos um Kodiak ali Atenção 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 Estou em isso Preparam um botão, Helljumpers Obstil abatido Estão destrozando Parece que temos tropas abatidas, cambio Poder do líder, listo Mi 4x4 tem hambre Ademção Ademção Alírem-se, os marinhas Ademção Ademção Estou no救 Estou no救 Estou no救 Em caminho! Em caminho! Em caminho! Adelante! O que você diga, senhor! Não há problema! Fale o humo! Em caminho! Adelante! Poder de líder listo! Muito bem! Medellín! Marins, reportándose. Tomem esse ponto, equipe. Poder do líder listo. Maris listos para servir. En caminho. En caminho. Minibase completada. Maris. En caminho. Se pode ver, posso disparar. Forças inimigas à vista. Cambio. Adelante. Plataforma de suministros construída. Plataforma de suministros construída. Poder do líder listo. Poder do líder listo. Sí, senhor. Quemando llantas. ... ... Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.